Capaz, como fica a questão do teto de gastos? O governo consegue driblar esse mecanismo para ampliar o Bolsa Família? Na verdade, seria bom que ele não conseguisse, ou que nem tentasse fazer isso. Porque o que acontece? Essa tentativa agora, é óbvio que se você olhar e falar, nossa, as pessoas estão precisando de R$ 400,00, e estão mesmo. A situação está muito ruim. Muita gente desempregada, muita gente passando fome na rua, muita gente sem ter onde morar. É muito importante melhorar, mas de que forma vai melhorar? Vai melhorar de um jeito, e é exatamente isso que me preocupa, a tentar usar esse mecanismo como uma esmola para que isso possa ter benefício pessoal dele e continuar como presidente ao longo dos próximos mandatos. Então, mexer agora, por exemplo, com essa questão do teto de gastos, se o mercado percebe que o teto não vai ser respeitado, você tem elevação, como falou o Alexandre Soares, uma elevação da inflação, aumento do dólar. Com inflação maior, quem paga são exatamente os mais pobres. Os mais pobres vão sofrer mais ainda, você dá com uma mão e tira com a outra. Então, isso é muito ruim para a economia. E agora a economia começou a retomar, a pandemia está chegando ao fim, e essa elevação mínima que você tem da inflação já dá uma folga no orçamento do ano que vem. Não há necessidade, por exemplo, de você mexer com o precatório. Precatório é o quê? São dívidas já vencidas, negociadas e ido até o limite do judiciário, já, inclusive, para receber. Aí você vai dizer, não, você que ia receber, eu vou te pagar em 10, 15 anos mais. Não pode. Isso é um desrespeito à lei, inclusive. Vai parecer um pacotaço igual a Dilma fez, que é uma pedalada fiscal, que vai fazer o Bolsonaro, provavelmente, mais uma crime de responsabilidade. Um, desrespeito ao Brasil,